Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Rubble Hockey aqui pra vocês galera e nós estamos aqui no 2 vs 2 de novo galera e nós vamos jogar aqui pra ganhar as 10 vitórias mano, não sei que tamanho que vai ficar esse vídeo aqui mas nós vamos fazer até o final, não sei quantas ajudas a gente vai precisar, mas vamos lá galera, vamos lá E você, não baixou o jogo ainda? Cara, o que você tá esperando pra ganhar o Baú do Criador? O link tá aqui na descrição do vídeo, vai lá, baixe e que você, depois que você fizer o tutorial o Baú do Criador vai vir pra você com vários prêmios, beleza? Então aproveite essa oportunidade de lançamento do jogo Rubble Hockey, beleza? Então vamos lá galera, vamos aqui, ainda estou com as minhas cartas galera, veio cartas novas aqui veio o ventilador, veio aqui também a galinha, não sei se falei no outro vídeo pra vocês Então essas cartas novas que vieram aí galera, que tá aí dentro do campo mano Já tô pegando gente forte pra caramba, porque eu já estou com 1.946 troféus Então cara, já tá vindo gente muito mais forte do que eu, levando umas porradas mas também batendo bastante nos caras aqui né, mandando goleada né, que nem por exemplo, ó, acabei de perder isso aqui ó, faz um minuto que eu tava jogando aqui perdi essa aqui galera, de 2x3 né, acirrado essa aqui também ó, 3x2, 3x0, 3x2 essa aqui perdi, 3x0, 3x1, ó, tá vendo ó, 3x2 cara, às vezes é de virada, às vezes, é, mas vai assim galera ó o importante é ganhar e perder também vamos lá então galera, vamos aqui, é, para o nosso 2x2 e vamos ver se nós conseguimos aí ganhar, bora lá, então vou jogar aqui o gatinho, o gatinho já dá uma vantagem pra mim não, 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 isso vai, vai, vai mano, só jogamos defesa agora, até agora olha lá, quase que os dois goleiros não seguraram, mano, na pilota beleza muito bem ele, ah cara, ele tem um macaco e vai, não foi, e vai, não foi, e vai, não foi galera, vixi, levamos a sacola aqui de um gol galera não, 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 não vamos lá, vamos tirar, vamos tirar de campo, vamos tirar de campo tira de campo, tira de campo, tira de campo isso, isso mano, ele vai tirar, ele vai tirar o goleiro meu olha lá, foi gol ah, não, mano vai, gol, isso cara, aí lascou, né, mano olha lá, sem goleiro ah, que sorte vem na hora ui e gol, dois a dois, dois a dois, dois a dois mano, eu não tenho muito o que fazer porque eu tenho que esperar o meu encher aqui encher, mano olha lá, olha os goleiros saindo, mano pegamos ali, pegamos ali ah, isso mata, mata, mata vai, 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 vai libera isso não, mano desse jeito vai ser gol aí, cara vai gatinho, vai gatinho gol devirada tá aqui, não tá lá em casa obrigado aí ó, totuose setenta e oito aí ganhamos essa vitória reivindicamos aqui galera bora lá, então próxima partida aqui vou, vou soltar o crocodilão né, mano vou soltar o crocodilão aqui, ó não sei o que que ele vai soltar ali né, mas ah, isso dois mandar crocodilo beleza vai, isso garoto não, não, não aí não não, não, não de novo não mano, minhas cartas tá tenso, mano opa não, não bate nos nossos amigos ali, né, mano ah, agora vai ser gol eu não tenho ninguém pra defender aqui ó lá, falei? falei que ia ser gol? falei? mano, o único ruim aqui é quando aperta o negócio e daí você fica com ele surpreso, mano ó lá, ó gol, gol isso, não sei o que deu ali mas foi gol, mano isso, tiramos todo mundo de campo putz, solta ali o leão, meu filho você não tem elixir? eu não consigo ver o elixir do meu parceiro, mano nossa senhora vamos lá ah, golaço porra, meu parceiro ali podia ter jogado o leãozinho lá, mano não sei não, hein mas tudo bem ixi, não vi qual foi o parceiro, galera mas, valeu aí tamo junto vamos lá vamos de cara aqui já soltar o touro iiii, mano segurar aquele isso, isso, garoto isso dois segura pelota aí dois segura vai opa a briga a briga gol vamos lá, mano vamos lá vamos lá solta, solta iiii, ele não tem ataque agora e vai e vai a briga gol agora tem que esperar, galera eu tenho que soltar o crocodilo ui, cara não quase foi o gol ali, mano isso, joga pra bem longe pra bem longe vai lá mais um chute ah, não acredito cara não 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 putz, cara o cara não tinha um pra jogar lá é sacanagem uma coisa dessa gol da vitória isso aí, galera aí, o Josué meia cinco valeu aí tamo junto vamos lá vamos lá então pro próximo vamos pro próximo galera não perdemos não perdemos não perdemos ah, nem sei mais se perdeu ou não perdeu vamos lá e pum não foi vou esperar meu jacaré vou esperar meu jacaré ali era levar a porrada mesmo porque ele teve vantagem não tinha o jacaré e ele soltou o jacaré dele, cara um jacaré com jacaré vai não 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 aquele tiga ali cara, ele é muito fominha cara ele é muito fominha, mano olha lá sai tira tira nossa, não é meu gatinho agora ali, cara hi, 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 hi ai, se esse ah ali era pra levar dois gols mesmo, galera não adianta tamo numa desvantagem aqui, cara tamanha, cara é por causa do meu parceiro, mano eu vou culpar ele vou culpar ele porque eu perdi por causa dele ele não tinha defesa, cara ele não tinha bom foi a primeira que a gente perdeu aqui, né então bora lá vamos soltar aqui sai daí sai daí sai sai, sai, sai mano ele tinha o crocodilo e não soltou o crocodilo, cara o que que tá pensando a vida, mano lá, ó levou de bobeira vamos lá, então vamos, vamos, vamos gol de goleiro tá não ixi segurou solta esse canhão aí, meu filho nossa mãe do céu virou cara agora foi gol ui cara não tinha carta pra jogar, mano por isso que levou um gol ali tomar banho isso meu filho empatemos essa parada aí olha o gatinho ó cara é pedir pra levar gol ali, cara do jeito que tá vai 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 de virada beleza é isso aí Skyfox Skyfox aí ajudou a gente ganhar essa aí então bora lá vamos pro próximo peguei peguei não, não ai cara tentei defender ali mas não deu jeito caraca maluco o senhor fogo veio ali e deu uma bordoada em nós vai ser gol quase que foi gol quase olha lá de novo olha lá vai 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 isso garoto bom bom até o outro goleiro vim e o gatinho dá jeito ali galera isso segura e gol vamos lá ai 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 ah mano foi foi aperto ali galera foi aperto ali vamos lá vamos vamos lá vamos lá essa bomba eu vou querer ela ainda galera porque ela arranca o goleiro cara é muita sacanagem lá 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 e segura vixe maria deixa eu soltar ali o touro gol 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 1x1 1x1 ah tá de brincadeira comigo eu não sei o que está acontecendo aqui cara olha vai 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 briga 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 ó ó eu não tenho como galera ó em vez dele bater no panda que está aqui do lado ó porque os dois goleiros ficaram ali mano ó uou roubou ali ah foi gol ah sem chance cara tudo indica aqui para ser gol mano tudo indica para ser gol ali e nós levarmos vai mano do céu um minuto e nós não faz gol lá não faz vai chute pro gol meu filho ah agora foi agora foi agora foi vai 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 por que que eu tenho que chutar para ser um do goleiro ali mano não entendi e fim da partida perdemos mano perdemos aqui galera infelizmente ali a gente perdeu o essa batalha aqui mas lembrando aí galera você ainda que não baixou o jogo cara na descrição do vídeo está o link para você baixar e ganhar o baú do criador então vai vai lá baixe agora mesmo e aproveite essa oportunidade de lançamento galera está aqui o link na descrição do vídeo do vídeo beleza e também compartilhe com os seus amigos dos seus clubes isso é muito importante para que você passe para eles esse baú do criador beleza então vamos vamos lá vamos aqui ganhei só quatro cara e levando essa sacolada meu Deus do céu mano olha lá empurrou ali o leão ali com bola em tudo ali galera mano não foi gol agora leva não foi gol agora leva lá soltei o jacaré também porque está feio o negócio e vamos ficar sem um goleiro ficamos sem os dois conseguimos recuperar aqui ficar com o goleiro de novo nossa senhora é gol é isso aí cara aquele tigre ali está de sacanagem aí aí sim hein mano toda hora ali ah não reforço reforço de energia ficamos sem um goleiro eu errei a pelota e foi bom não foi caraca maluca essa aqui eu pensei que ia perder aí met tamo junto vamos lá ó reivindicar aqui mano essa aqui é tenso mano porque demora muito demora o louco isso garoto golaço agora vamos jogar aqui o gatinho aqui para segurar a pelota la pelota não 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 ui 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 eu já estava gritando gol aqui olha lá o meu touro aproveitou ali deu uma sacolada no sapinho dele e é gol garotinho sapinho filha da mãe isso atrapalha 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 eu já soltei cara era para ter soltado o jacaré ali o proponho mas eu tudo bem porra vai morrer vai gatinho olá e doido op opa e é gol da vitória galera isso aí vamos lá mais uma vitória para nós aqui cara esses dois versus dois aqui é muito insano mano já vou soltar aqui o gatinho segurei a pelota cadê meu parceiro solta esse touro aí filho golaço doido 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 os três gols foi meu acho que foi cabaleiro valeu tamo junto falta só mais três vitórias galera e aos poucos estamos chegando cada vez mais ao final pega 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 esse cara aí isso não deixa barato não esse aí também vamos lá vamos lá vamos lá vamos aqui beleza garotinho vai estica a língua lá filho isso garoto que diz que eu tô falando vai vai nossa que briga que briga que briga eu não tenho ninguém pra mandar ih mano sabe que negócio você não fez leva então tá aí ó levamos um gol o caramba agora já era galera perdemos vai gatinho vai gatinho chega lá não vai e ele empurrou meu parceiro pra cá de novo e pegou olha lá que coisa não foi gol acabou ali sai daqui tá bem que tirei o panda dele dali galera ah não ele vai tirar mongolê quase tá acirrado isso daqui galera tá acirrado não 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 tava por pouco ali galera mas essa aqui não adianta essa aqui era pra perder mesmo cara essa aqui era pra perder vamos lá soltei o gatinho ele soltou isso garoto cara não foi gol lá e ele pegou ali ainda o meu goleiro ah cara uma bola tão retardada as vezes o goleiro não segura mano eu não entendo eu não consigo entender olha eles estão aqui embaixo brigando com um sapo mano olha lá ó olha o meu sapinho lá esperando não foi gol pegou isso aí isso vai pra gente vai pra gente cara os dois lá soltaram dois cocodil mano agora tá difícil aqui eee dá gol da vitória aí galera vamos reivindicar aqui vamos lá falta aí mais duas vitórias bora lá vamos não solta filho você sabe o que você tá esperando meu Deus eu não sei o que ele esperou ali galera só sei que o crocodilo dele veio olha lá travou ali não consegue pegar a bola sai daí mano é umas pelotas que eu não consigo entender olá sem goleiro sem goleiro sem goleiro sem goleiro deu tempo acaba 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 desse gato aí olha mano se essa que gol ah mas aí tem que empatar ainda mano vai 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 empatemos galera empatemos empatemos cara aquele gato ali é perigoso mano pega esse gato aí arranca esse gato daí ixi ficamos sem o goleiro agora vai segundo vai lá agora vem a prorroga galera agora vem a prorroga isso urra cara valeu aí marquitos vamos reivindicar aqui veio o nosso leonzinho tá quase pra o pai ele quase última vitória galera última vitória vou soltar isso eu te grito e gol do macaco veloz vai lá meu filho e que eu não sei se é meu sapo cara mas eu sei que ele tá aqui atrás vai caramba por que você não usa essa tua língua aí pra pegar essa pelota ufa ufa cara vou dar suporte pra você lá mano faz o gol agora joga esse tigre aí mano ninguém ninguém tinha pra jogar nada ali nada e aí meu elixê aqui ficou preso nossa que 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 movuca haha ah levando o gol ali de bobeira Então vou segurar aqui Ah, mano Olha, bateu bem no cocodilo ali Bem na hora, mano Cara É o tipo que o cara tira A bola do gol Olha lá, quase que levamos na sacola de novo Isso! Gol da vitória aí, galera 3x2, mano Tá desse jeito, cara Tá feroz o negócio aí Ganhamos o balzão 2.100 de ouro Veio aqui a capa curta Veio aqui o mamute Veio aqui o coita Veio aqui o cachorro E o sapito! Galera, nós temos então Aqui de Carta nova O mamute Não gosto de usar ele Então não vou usar O que eu tô esperando ainda não veio Né, mas Nós temos aqui pra melhorar aqui O sapito, galera Olha aí, ó O sapito aí Tá melhorado E o tigre aqui eu pedi, galera Olha o Samsung aí pedindo Uma coisa aí Eu pedi aqui o tigre Eu tenho que esperar Tenho que esperar aí, ó Genial Nível 7 Então é isso aí, galera Mais um vídeo aqui pra vocês Trazendo aí Essa insanidade aqui Que vocês viram Do... Dois versus dois, galera Então ficamos por aqui Um abraço a todos E... Vom! O que é isso aí?